Quero lembrar os irmãos que nós temos no nosso blog os estudos escritos também e temos também os slides. Tudo que nós usamos aqui de figura ilustrativa nós temos lá também no blog. E no final de semana nós vamos juntar os vídeos, as partes, três partes, fazer um vídeo só. E temos também os vídeos de 2014 que você pode acessar aí pela internet e assistir, que é um complemento desses vídeos que fazemos agora. Então tem muito material para você estudar, tudo gratuitamente. Voltamos a pedir aos irmãos que dê o seu like aí, que divulguem nossos vídeos, que se inscrevam no canal. Olha, tem muitos irmãos que dão aula há pouco tempo pela internet e já tem mais de 100 mil pessoas escritas. Por quê? Porque precisa de dinheiro para ver essa divulgação e eu não tenho condição financeira de fazer isso, de investir dinheiro aí no YouTube, né, para poder divulgar os meus vídeos e ter mais gente inscrita. Então eu preciso da ajuda de vocês, porque vão fazer isso gratuitamente. Então é divulgar todas as pessoas que você conhece, faça os nossos vídeos, divulgue o nosso canal no YouTube para eles. Você está fazendo uma obra para Deus, divulgando a Palavra de Deus, incentivando as pessoas a assistirem, a ouvirem, a aprenderem a Palavra de Deus. Então tem aí o botãozinho compartilhe. Então compartilhe isso para mais pessoas. Vamos ver então o tópico 1 da lição, os dons espirituais e ministeriais. Se o tópico 1 são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados nove dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais de outras passagens da Bíblia já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, e Hebreus 2, 4. São dons da esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 a 11, em 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais da esfera ministerial da Igreja. Então os dons espirituais, ministeriais, os dons espirituais, na verdade, abrangem esses dons do Espírito Santo, que são nove encontrados em 1 Coríntios 12. Depois temos os dons ministeriais, que são encontrados em Efésios 4, 11. E temos aí os dons de serviço, que são os dons do Pai, governos, socorros, a parte administrativa, são pessoas também escolhidas por Deus, colocadas na Igreja para administrar a Igreja. E nós temos aí os ministérios eclesiásticos, que nós vimos aí, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Então tudo isso são o quê? Dons espirituais. Estão na Igreja para trazer edificação, consolação, exaltação, para trazer o ensino, crescimento, crescimento qualitativo para a Igreja. Então os dons são aí múltiplos. Agora no subtópico 2, são amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. E manifestem seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então são amplos. Ou seja, cada dom do Espírito Santo, ele se amplia. É como se fosse um leque que se abre. Então existem muitas formas desses dons se manifestarem. Veja, por exemplo, dons de milagres. Olha assim. Pode haver um milagre de uma ação de Deus da natureza. Olha lá. Como Jesus andou sobre as águas. Isso que é um milagre. Olha, Jesus curou o cego de nascença. Isso não é uma cura. Isso é um milagre. Porque era de nascença. Se tivesse ficado doente e sido curado, isso seria uma cura. Não seria um milagre. Olha só. Só dentro do dom de milagres, nós vamos ver várias coisas. Então, vamos ver alguém pregando, por exemplo, mandando a chuva parar, a chuva para. Ou mandando chover e a chuva acontece. Então, só dentro do milagre existem múltiplas formas de Deus agir. Se nós vemos aí curas. Olha, existem curas de doenças e existem curas de infernidades. Então, existem doenças físicas, existem doenças espirituais, existem doenças psicossomáticas. Veja só. São vários tipos. Só dentro de curas aí existem múltiplas formas de operação de curas. Então, os dons, eles são, é como um leque que se abre. Existem múltiplas formas de eles se manifestarem. E aí nós vamos ver os dons espirituais, que são também os dados por Cristo, pessoas dadas por Cristo, a igreja, os ministeriais. Olha aí. Um apóstolo, existe múltipla forma de um apóstolo agir. Muitas vezes o apóstolo tem vários tipos de dons diferentes. Veja aí um profeta, né? Com várias formas de um profeta agir. Muitas vezes ele pode falar exclusivamente com uma pessoa só. Às vezes ele vai falar com um grupo de pessoas. Às vezes ele vai falar com toda a igreja. Às vezes ele vai falar com as pessoas lá fora. Então, existem múltiplas formas. Cada dom, tanto dom do Espírito Santo como dom ministerial, cada um desses dons, existe então múltiplas formas que Deus usa para fazer com que a obra de Deus seja feita. Tem muita gente que quer engessar as coisas de Deus. Ele quer que seja daquele jeito. Não, só pode, eu só acredito desse jeito, só pode ser desse jeito. Se fizer diferente, não é de Deus. E não é assim. Então, às vezes, num lugar, Deus age de um jeito. Já em outro lugar, Deus age completamente diferente. Numa determinada comunidade de pessoas, Deus age de uma forma. E aquele mesmo dom, em outra comunidade, Deus age de outra forma. Nós temos que entender isso. Deus age de múltiplas formas. O Espírito Santo age de diversas maneiras. Não podemos querer mandar em Deus. Ele faz do jeito que tem que ser feito. Porque vai dar o resultado que Ele quer. Olha, eu olho pessoa por pessoa. Eu chamo cada pessoa. Vou lá, coloco a mão em cima da enfermidade. Se for algum lugar que eu não posso colocar a mão, eu peço alguém para colocar a mão. Eu coloco a mão em cima da pessoa. Mas, eu olho desse jeito. Tem gente que olha com todo mundo uma vez só. Não coloca a mão em ninguém. Tem gente que unge pessoa por pessoa. Veja só, é o mesmo dom de curar. Mas, existem várias formas de se orar por alguém, para a pessoa ser curada. Então, não queira mandar em Deus. Não queira ordenar o Espírito Santo. Não queira fazer com que Ele faça do jeito que você quer. Ele é que age do jeito que Ele quer. Ele é Deus. Seu topo 3, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas na sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são. Então, letra A aí, a dádiva do amor. A grande manifestação de amor do Altíssimo para a comunidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. João 3, 16. Esse amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo. Isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. João 14. Letra B, a dádiva da filiação divina. Deus torna o Filho das Trevas em Filho de Deus. João 1, 12. 1 Pedro 2, 9. É a graça do Pai, ainda o encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. Efésios 2, 19. E a letra C, o Ministério da Reconciliação. O apóstolo Paulo explica o milagre da salvação como resultado do Ministério da Reconciliação. 2 Coríntios 5, 19. Todo ser humano pode ter a esperança de salvação eterna, mas de salvação agora também. Quem está em Cristo é uma nova criatura e o resultado disto é que Deus faz tudo novo em sua vida. 2 Coríntios 5, 17. Então, para nós entendermos a multiforme sabedoria de Deus, nós vimos que as manifestações dos dons espirituais, dons espirituais, dons espirituais, ministérios, dons eclesiásticos, operações, dons de serviço, tudo isso são maneiras de Deus agir através da igreja. E nós vamos ver que dentro da multiforme sabedoria de Deus existem coisas impressionantes, maravilhosas, que nos fazem admirar essa grande sabedoria de Deus, essa incomensurável sabedoria de Deus. Dentre elas, então, está essa dádiva do amor. Deus nos amou tanto, tanto, que deu o que Ele tinha de mais importante, de melhor. Ele deu para nós, que é o Seu Filho, Jesus Cristo. Seu Filho unigênito. Olha, Deus não tinha outro Filho até esta data. Ele só tinha um Filho unigênito, Jesus Cristo, único. e Ele deu esse Filho para pegar os nossos pecados sobre Ele e morrer em nosso lugar. Então, isso é amor, amor perfeito, amor de Deus. Quem ama, dá aquilo que tem, o mais precioso. Quem ama, dá a vida pelos outros. E a Bíblia diz que Deus prova o Seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja bem. Ele deu a vida por nós, não nós santos, mas nós pecadores, pessoas que não mereciam. Então, Ele está provando que nos ama, dando a vida por nós. Então, com isso, nós devemos aprender. Se Deus amou a pecadores, nós devemos amar os pecadores, devemos amar as pessoas, amar os nossos inimigos, amar a todos. Orar por eles, abençoá-los, pregar o Evangelho para eles, para que eles também sejam salvos. Outra coisa importante dentro dessa multiforme sabedoria de Deus é a dádiva da filiação divina. Veja só. Além dEle nos salvar através de Jesus Cristo, Ele nos adota como filhos. Veja bem. Cordeiros de Cristo. Veja bem. Chaves. Filhos de Deus. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, cremos nesse Evangelho, nós recebemos o Espírito Santo que vem morar em nós. Para ser filho, tem que ser parecido com o Pai. Olha bem. Enquanto não recebe o Espírito Santo, não é parecido com o Pai. Então, a partir do momento que nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, então, nós recebemos o Espírito Santo. Passamos a ser filhos de Deus. Olha aí. É o nascer de novo. É morrer para o pecado. Morrer para o reino das trevas. Morrer para filho da ira. E agora passamos a ser filhos da luz. Filhos de Deus. Passamos agora a santos. Outra forma, dentro dessa multiforme de sabedoria de Deus, é o ministério da reconciliação. Olha, nós fomos reconciliados com Deus. Estávamos desligados. O pecado faz uma barreira entre Deus e nós. Entre nós e Deus. Existia no meio a barreira. Jesus, morrendo na cruz, retirou essa barreira. Então, nós fomos reconciliados com o Pai. E agora, Ele nos dá um ministério de reconciliação com Ele. Nós vamos transmitir o Evangelho às pessoas para que eles se tornem filhos de Deus. para que a barreira que existe entre Deus e eles seja retirada. Nós precisamos pregar o Evangelho. Porque se eles ouvirem o Evangelho e crerem, pronto, eles são salvos. A barreira do pecado é retirada. Vai existir, então, a reconciliação com Deus. Então, todos os seres humanos podem serem reconciliados com Deus. Então, eles precisam para isso de quê? De ouvir o Evangelho. Se eles ouvirem o Evangelho e crerem, pronto. Serão reconciliados com Deus. Vão ser tornados filhos de Deus. No tópico 2, nós temos bons despenseiros dos mistérios divinos. Sob o tópico 1, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo 3, 2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução. 1 Timóteo 3, 2. Confere com Efésios 5, 18. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então, bom despenseiro. A despensa é aquele lugar, né? Antigamente, nas casas, tinha lá um quartinho, né? Que a dona da casa ficava com a chave ou então entregava quando era família grande, família rica tinha um mordom, né? Tinha alguém responsável de ficar ali com a chave. Então, ficava guardado ali um estoque de produtos para serem usados. Então, alimentos, principalmente onde se armazenava as coisas que iam sendo usadas no dia a dia. Então, aquele mordom ele tinha que ver ali o que estava acabando e já comprar para não deixar faltar, né? Manter ali bem limpo o ambiente e sempre que fosse solicitado ele deveria ir lá pegar, então, algum produto e trazer para ser usado. Então, veja só que nós que estamos aí no trabalho da igreja na liderança, principalmente, né? Então, todos inclusive o professor de escola bíblica ele tem essa despensa onde ele vai buscar quais são? Ele vai lendo a Bíblia ele vai estudando a Bíblia ele vai jejuando ele vai orando o que ele está fazendo? Ele está guardando no depósito tudo isso é guardado no depósito. Então, quando ele vai ministrar quando ele vai usar isso ele vai tirar dali daquele depósito veja bem o problema é você tem depósito? Então, você tem que depositar olha, todo dia oração toda semana jejum oração aí muita mas é muita oração todos os dias aí, leitura bíblica todo dia estudar a Bíblia todo dia então, você vai depositando você vai sendo cheio vai guardando está lá dentro quando você for precisar está lá dentro então, aí, ó ministério o que que é? ensinar pregar curar as pessoas então, você tem que guardar isso armazenar se armazena de que maneira? lendo estudando a Bíblia orando muito rejuvando você vai armazenando para poder ministrar de onde veio isso que você guardou? vem de Deus a revelação da palavra de Deus o poder de Deus tudo isso vem de Deus você armazenou aquilo que veio que Deus veio de cima para você você guardou e vai poder ministrar os outros agora, nós não podemos viver tontos de um lado para o outro sem buscarmos de Deus muita gente busca somente de homens só na parte intelectual mas não busca a parte espiritual não adianta só ler a Bíblia nem só ter vários livros não tem que haver a oração tem que haver o jejum sempre essas três coisas tem que estar presentes você passa três, quatro horas cinco horas seis horas por dia lendo estudando a Bíblia falando uma coisa fazendo alguma coisa na Bíblia mas você não ora então seu depósito está vazio uma parte totalmente vazia e essas coisas tem que estar juntas o depósito não é feito só de estudo de intelectualidade ah, mas eu não estou lendo não estou estudando a Bíblia estou orando muito oro o dia inteiro oro três oro por dia quatro horas por dia mas você não lê não estuda a Bíblia então tem uma parte que está bem mas outra parte está muito mal também está errado então tem que haver essas coisas na vida de um cristão principalmente daquele que está na liderança da igreja ele deve ser um bom espenseiro ou seja saber guardar para poder usar eu comparo muito com uma bateria então está descarregada é preciso carregar é preciso agir para poder carregar essa bateria para você poder gastar energia então você tem que armazenar então deve haver aí o que sobriedade vigilância tem que estar todo o tempo combatendo contra o pecado tendo uma vida santa irrepreensível sendo exemplo do rebanho subtópico 2 amor e hospitalidade os despenseiros de Cristo tem um ardente amor uns para com os outros porque o amor cobrirá a multidão de pecados 1 Pedro 4.8 mediante a graça de Deus o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos 1 João 3.16 esta atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus João 13.34.35 aqui também entra o caráter hospitaleiro do obreiro recomendado pelo apóstolo Pedro 1 Pedro 4.9 isso se torna possível para quem ama incondicionalmente pois a hospitalidade é acolhimento bom trato por todas as pessoas crentes ou não pobres ou ricas cultas ou não etc este é o apelo que o escritório de Hebreus faz a todos os crentes Hebreus 13.2.3 então para se ser um bom dispenseiro dos mistérios de Deus também deve-se ser amoroso e hospitaleiro veja bem esse amor não é esse amor sentimental do ser humano mas um amor vindo diretamente de Deus é um amor ágape o ágape veja bem amor de Deus amor perfeito veja bem Jesus amava de maneira perfeita de maneira de Deus mas veja bem se você olhar como Jesus tratava os religiosos aqueles que eram falsos crentes veja que você vai falar assim Jesus não amava os fariseus os escribas os romanos ali como Heróis que ele chamou de raposo então ele não amava essas pessoas amava mas ele estava confrontando a religiosidade deles e uma maneira muitas vezes de fazer com que a pessoa acorde desperte da sua religiosidade e passe a ter realmente um encontro com Deus é quebra essa religiosidade então muitas vezes vai haver discussão vai haver confronto religioso não quer dizer que deixou de amar porque existem várias formas de você levar a palavra levar o evangelho à pessoa e ela poder ser quebrantada quando Jesus saiu com chicote ali dentro do templo soltando os pombos derrubando as mesas batendo os animais para saírem de lá não quer dizer que Jesus deixou de amar agora não então ele estava sendo zeloso com a casa de Deus que é a casa de oração isso é amor demonstrar a verdade mostrar o que é certo quando um pai apoia o filho concorda com o filho com o pecado do filho isso não é amar o filho na verdade isso é odiar o filho então o amor ele é demonstrado ele é provado Deus prova seu amor para conosco em que Jesus Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores olha o amor é demonstrado o amor sempre tem a ver com a vida dar a vida pelos outros então nós devemos fazer isto devemos dar a vida pelos outros devemos levar olha o melhor presente que nós podemos dar para uma pessoa é pregar o evangelho para ela porque se ela for salvo não existe presente maior do que esse então não seja emotivo seja espiritual seja verdadeiro fale a palavra de Deus pregue a palavra de Deus como o apóstolo como o apóstolo Paulo ensina Timóteo pregue-se inste exorte repreenda com toda a longanimidade faça de tudo para que a pessoa seja convertida a Deus que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus e se entregarem totalmente a Deus faça de tudo que for preciso ame isso é um amor verdadeiro aquele que deseja que as outras pessoas sejam salvas que as pessoas despertem de suas religiosidades que as pessoas enxerguem a verdade faça de tudo que for possível para que essa pessoa seja salva para que essa pessoa tenha uma vida com Deus intimidade comunhão com Deus e a Bíblia diz quando estiver em vós tenha paz com todos então quando depender de você tenha paz com todos agora saiba que se você pregar o legítimo evangelho você vai ter vários inimigos principalmente dentro da igreja então ame essas pessoas olhe por elas mesmo que você seja perseguido por elas mesmo que você seja mal falado por elas não se preocupe Deus está vendo faça tudo para que as pessoas sejam salvas então nós temos que ser hospitaleiros receber essas pessoas com amor com carinho falar de Jesus ajudar-os a se encontrar com Jesus temos que demonstrar o amor dar a vida para essas pessoas para que elas sejam salvas custa muitas vezes para nós um altíssimo preço para fazer isso mas nós temos que nos esforçar para fazer subtópico 3 o despenseiro deve administrar com fidelidade a graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem que ser administrada por eles com zelo e fidelidade a palavra de Deus nos adverte cada um administra aos outros o dom como recebeu como bons despenseiros estamos de forma graças a Deus 1 Pedro 4 10 pregando ensinando ou administrando o corpo de Cristo tudo deve ser feito para a glória de Deus Senhor a quem realmente pertence a majestade e o poder 1 Pedro 4 11 Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus 1 Coríntios 4 1 Colossenses 1 26 e 27 por isso os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principais e potestais nos céus Efésios 3 10 então zeu e fidelidade olha só nós recebemos de Deus capacitação para ministrar ou seja nós recebemos de Deus revelação da palavra de Deus poder para ministrar curas batismos libertações então recebemos está depositado agora nós temos que ter fidelidade nós temos que passar para as pessoas nós temos obrigação de recebê-los e doar-nos é assim que funciona nós recebemos verticalmente recebemos de Deus agora devemos passar horizontalmente passar para as pessoas não podemos reter tem muita gente que retém aquilo que recebe de Deus e não passa para frente não pode não pode ser assim então nós recebemos de Deus tem um depósito guardamos e agora vamos passar para as pessoas amor significa isso significa querer o bem das pessoas passar para as pessoas aquilo que recebemos então aquilo aquelas revelações que recebemos diretamente de Deus o pão descido do céu aquilo que nós vamos orar buscar em comunhão com Deus e ele vai nos ensinar nós vamos passar para frente também o poder de Deus para ajudar as pessoas não é possível que alguém diga que ama uma pessoa e ver a pessoa doente não ora por ela ver a pessoa aprisionada pelo satanás pelo demônio e não ora por ela não é possível que amor é esse que você vê uma pessoa na condição ruim você não ajuda então sempre devemos ajudar os outros sempre pensando na glorificação e exaltação de Deus